Hoje, no nosso palco, com vocês, ela, que é foda, é uma musa, com vocês, Lola Simpson! 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 Não há mais to say, oh, I'm just a living Nothing is out, I'm just a living In my life, I'm just a living And I'm the real, yeah And I'm the real, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 E? O que é? 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 O que é?